Fala galera, esse é o Matemática na Área, eu sou a professora Cris e na aula de hoje eu vou falar sobre discussão de sistemas lineares. Bom, um sistema linear ele pode ser determinado, indeterminado ou impossível. E aí nós vamos ter alguns parâmetros que são algumas variáveis que acompanham as incógnitas e dependendo do valor dessas variáveis a gente vai então poder classificar o sistema como determinado, indeterminado ou impossível. Bom, nós vamos utilizar dois processos aqui para poder discutir no sistema linear. Um deles é a regra de Kramer. Na verdade a gente vai estar utilizando um pedacinho da regra de Kramer. Eu tenho um canal, eu tenho um canal não, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala exatamente como fazer a regra de Kramer. Vale a pena assistir. Eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de um sistema aqui, tá? Um sistema linear de três equações, três incógnitas. Então eu tenho o seguinte, eu tenho as incógnitas X, Y e Z. E eu tenho os parâmetros. Meus parâmetros aqui, como eu falei para vocês, são variáveis que acompanham essas incógnitas ou então que pode estar também no termo independente. Nesse caso eu tenho aqui dois parâmetros. Um é o parâmetro P, que acompanha a minha incógnita X, e o outro é o parâmetro Q, que aqui está no caso como um termo independente. Ok. O que nós vamos fazer primeiramente? Nós vamos utilizar então um pedacinho da regra de Kramer. Nós vamos ver se a matriz dos coeficientes é diferente de zero. Se ela for diferente de zero, pronto, acabou. O meu sistema, ele é determinado. Então, basta pegar a matriz dos coeficientes, que são os valores que acompanham X, Y e Z. Então aqui eu tenho P, eu tenho menos 11 e eu tenho menos 1Z. Então aqui estão os valores, P, menos 11 e menos 1. Aí depois eu tenho aqui 3, menos 5 e menos 2. Coloquei aqui embaixo na segunda linha. 3, menos 5 e menos 2. Depois aqui, 1X, 1Y e menos 3Z. Então eu coloquei aqui 1, 1 e menos 3. Bom, como eu disse para vocês, se essa matriz for diferente de zero, o meu sistema vai ser determinado. Para essa matriz ser diferente de zero, o que eu tenho que ter? Fazendo aqui o determinante, resolvendo o determinante dessa matriz, eu tenho P diferente de 5. Então, o que eu posso analisar aqui? Quando o meu P for diferente de 5, basta o meu P for diferente de 5, o que pode ser qualquer número. Mas se o meu P for diferente de 5, o meu Q pode ser qualquer número, e eu digo que esse sistema, então, ele vai ser determinado. Legal! Mas e se o P for 5? Hum, daí eu vou usar um outro processo, que é o escalonamento. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre como escalonar, como usar o escalonamento para resolver um sistema de equações lineares. também vale a pena existir. Então, olha só. Novamente, eu tenho o mesmo sistema aqui, que eu tinha aquela hora, só que agora eu vou considerar o meu P valendo 5. Então, caso o meu P valha 5, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos proceder? Escalonando o sistema. Então, agora eu vou pegar a matriz ampliada, tá? No vídeo que eu falo sobre escalonamento, eu falo certinho o que é matriz de coeficientes, que é matriz ampliada, certo? A matriz ampliada vai pegar todos esses números. Então, eu tenho aqui o 5 menos 1, os menos 1, só que eu tenho essa coluna aqui, ó. Essa coluna dos termos independentes, ela amplia aqui a minha matriz, tá ok? Ela amplia. Então, aqui é uma matriz, seria o determinante da matriz ampliada que eu vou fazer. Mas a gente não consegue fazer determinante de matriz que não é quadrada, por isso eu uso o processo do escalonamento, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Não vou fazer o determinante, vou fazer o escalonamento, então. O processo de escalonar, ele vai fazer o seguinte, ele vai zerar os valores que estão abaixo do primeiro número não nulo de cada linha. O que significa isso? Aqui eu tenho o 5. Abaixo dele tem que ser tudo 0, eu tenho que zerar esses dois números, tá ok? E depois, eu tenho esse outro número aqui que ele vai mudar de valor, claro, depois que eu escalonar, eu vou fazer um monte de processos aqui. Esse número aqui, ele também tem que ser 0. Então, pra zerar primeiramente o 3 e 1, na primeira coluna, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uns processos aqui, nesse caso eu fiz o seguinte, tá? Eu multiplico a equação de cima inteira por 3 e eu multiplico a equação de baixo, eu multipliquei a equação de cima, na verdade, por menos 3, a equação de baixo por 5 e daí eu somo as duas e coloco aqui na segunda linha. E aí, na minha segunda linha, eu faço isso com a linha toda, tá? Ela fica assim, 0, 8, menos 7 e 3. A primeira linha, observe que eu copio, tá? Então, a primeira linha, ela é copiada, simplesmente. A segunda linha, ela muda. E eu faço o mesmo processo com a terceira linha, só que daí eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação, aqui, essa linha, a terceira linha por menos 5 e vou somar com a linha de cima, a linha 1. E aí, eu vou ficar com esse processo aqui, 0, menos 16, 14 e 9 positivo, que eu somo com essa linha, que é 9, menos 5Q. Então, eu multiplico a terceira linha por menos 5 e eu somo com a primeira e eu obtenho isso daqui. Agora, eu tenho que zerar este valor aqui, porque o processo de escalonar tem a ver com uma escada, então fica uma escada de zeros aqui, tá? E aí, eu faço novamente um processo lá. Eu vou multiplicar, na verdade, eu multiplico a linha 2 aqui, ó. Esta linha 2 aqui, eu multiplico ela por 2 e somo com a terceira linha. E aí, a primeira linha eu copio, a segunda linha eu copio, a terceira eu mudo. Quando eu multiplico a segunda linha por 2 e somo com a terceira, aqui eu obtenho 0, aqui eu obtenho 0, aqui eu obtenho 0. Claro, tá? Que a matriz dos coeficientes aqui, ó, que é essa daqui, a matriz dos coeficientes, separei aqui ela. Ela tem que dar uma linha nula, por quê? Porque eu considerei o meu PC no 5. O que significa o meu PC no 5? Significa que a matriz dos coeficientes, o determinante dela é 0. Então, ela vai dar uma linha nula mesmo. E aí, por que que eu anulo essa linha? Porque daí eu tenho esse camarada aqui, ó, 15 menos 5Q. Agora eu vou estudar o Q, porque eu já sei quanto vale o P. O P, ele vale 5. Beleza. Então, eu tenho dois fatores aqui agora, duas coisas pra gente analisar aqui agora. Quando esse 15 menos 5Q, ele for 0, o que que eu vou obter? Eu vou obter uma linha assim, 0 igual a 0. Tá? Quando que 0 é igual a 0? 0 igual a 0 sempre, né? Então, quando esse valor aqui, ó, quando esse valor aqui, ele for 0, eu vou ter, então, que o meu sistema vai ser indeterminado. Por quê? Porque 0 é igual a 0. Ok, o sistema é possível. Mas 0 é igual a 0 sempre. Então, existem infinitas soluções. Então, esse sistema será indeterminado. Portanto, eu faço o quê? Eu faço 15 menos 5Q ser igual a 0. E daí, eu tiro que o meu Q vale 3. Agora, quando ele for diferente de 0, porque pode acontecer também, ou ele é 0, ou ele é diferente de 0. Quando ele for diferente de 0, sabe o que vai acontecer? Vai ficar do lado esquerdo, do lado esquerdo aqui, do meu sistema linear, vai ficar 0. E do lado direito vai ficar um número, um outro número. Quando que 0 é igual a um outro número? Nunca 0 é igual a um outro número. Portanto, esse sistema, ele vai ser impossível. Então, para 15 menos 5Q ser diferente de 3, o meu Q tem que ser diferente de 3. Então, quando o meu P for 5, mais o meu Q for diferente de 3, eu tenho que o meu sistema é impossível. Legal, galera! É isso daí. Esta foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo e até mais!